E aí galera, beleza? Bom, quem traz o vídeo pra vocês é o Alfa Gameplay e hoje vem trazer mais um vídeo de top pra vocês de Roblox E o mapa que a gente vai jogar hoje é mais um episódio de Roblox Parkour, ok? Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no seu canal, no botãozinho vermelho, ativando o sininho para não perder nossos vídeos E pode soltar a vinheta! Bom gente, vamos continuar, a gente tinha parado, ó, vou começar aqui, boa É, comecei ruim E se você ainda não segue o Instagram do canal, ixi, e se você ainda não segue o Instagram do canal, se puder seguir, eu agradeço muito, ok? E também temos um grupo no Discord agora Boa Ixi, não foi boa não Nossa, que é isso? Boa, vem aqui Aê Vamos lá, então galera, a gente consegue aqui Ah, não Aí, era mais fácil ter feito assim, né? Boa É, e tem que passar por isso, então Nossa, por pouco, eu achava que ia dar ruim Boa Aê, conseguimos Agora vem aqui, depois vem aqui Agora sim aqui, depois vem aqui Boa Não foi boa agora, não Aê, tamo conseguindo E bom gente, também O Instagram do canal, eu posto vídeos novos que saem também, tá? Vamos lá então, boa Boa Nossa, tá complicado É complicado É, quinhentas fases, gente, a gente tá no 159, então praticamente é uma série que isso aqui, né? Que vai durar acho que uns 10 episódios A gente tá no terceiro, né? Vamos lá Vamos lá Galera E se vocês querem mais vídeos de Roblox também cometem aí, ok? Agora Agora é complicado Agora vamos pular aqui Aê, tamo conseguindo Pula aqui, boa Agora é o verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, boa Consegui de primeira Ah, não Ah, pula aqui Depois aqui Depois aqui Ah, não Pode ir andando Esse daqui é complicado Oh, não Não é complicado Acho que não Vamos lá então Boa, galera Conseguimos Pulando aqui Pulando aqui E depois indo aqui E depois indo aqui Boa Conseguimos Ah, até que eu tô indo bem Até que eu tô achando que eu tô indo bem, galera Boa Boa Aê Boa Nossa, caí No último No último Aê Boa Aê Nossa Consegui, consegui, consegui Eita Agora Tô vendo que essa fase vai ser difícil, né? Meus amigos Boa 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 Nossa Complicadíssimo Aê Consegui Não Pulei No lugar errado Aê Boa Tamo conseguindo E bom E bom, gente Também deixem sugestões De vídeo pro canal E de mapas Que também podemos trazer aqui pro canal Do mapa de Roblox, tá? Boa 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 Aê Deu bom Não deu bom Não Boa Vamos descer aqui Nossa Meio complicado, né? Vamos vir aqui Nossa Que isso Pronto, galera Consegui aqui Nossa Cai Consegui Mas comecei caindo Boa Boa Aê Pronto Consegui Aê Acho que eu tenho que clicar Ah não Azul Olha o que dá ruim Ah Consegui de boa Consegui de boa, gente Aê Boa Rafael Vai Nossa Já fizemos 178 fases Tá bom, né? Bom, gente Também eu não tô jogando offline, ok? Esse mapa Vou jogar tudo com vocês Todos os parkour aqui, né? Se der tudo bom Boa Ixi Boa nada Aê Vou conseguir Nossa Boa Boa Consegui Aê, galera Tô indo bem Agora vamos ver Qual que é pra pisar O verde faz O verde é o que dá ruim Boa Fase complicada Nossa Que complicadíssimo Aê Boa Boa Consegui Nossa Essa fase me complicou agora Não entendi Eu tenho que vir aqui Começar aqui, né? Depois começar aqui Ah, é uma escada Boa Vamos passar pelos cubos agora Não Vamos passar agora pelos cubos Boa 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 Aê Boa Nossa Complicou Eu não sou bom assim Nessas fases Aê Consegui Nossa Até que eu tô indo bem Agora não pode encostar Noutras paredes Poder encostar na paredes Aê Consegui Boa Vamos vir aqui Não Eu caí Que é isso Vamos lá então Boa Boa Consegui Consegui Agora eu tenho que ir pulando Calma aí Eu não posso encostar Eu posso encostar Não posso encostar no branco É, não Não posso encostar no marrom Nossa Que complicado Aê Aê Não Aê Boa Boa Não Sério Eu morri no último Aê galera Consegui Depois de muito tempo Vamos ver Dessa outra fase Eu acho que conforme mais você vai evoluindo Mais difícil As fases ficam Na verdade galera Nossa Eu caí de novo Tá dando muito ruim Pra mim Gente Oi O que é isso As fases Tá muito difícil Boa 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 Aê Nossa Tô conseguindo Não sou tão bom assim no parkour Aliás Não sou nem bom Né Vamos lá então Ah Agora complicou de vez Complicou Espero que eu passe de primeira Esse daqui Opa Vou passar de primeira Não vou não Vamos vir aqui Não O que é isso Tá complicado demais Esta fase Não O que é isso Eu estou caindo Toda hora Não De novo Sério Isso Olha 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Boa Boa Eu não vou cair Não caí Que bom Agora outra fase complicada Eu caí Bom gente Eu passei aqui a fase Consegui Boa Boa Nossa Agora sim Complicou Eu caí Boa 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 Aê Aê Boa Consegui Consegui Aê Pelo menos Caí Agora Complicou De vez Não complicou Não Ah não Que bom Mais fácil Eu espero Daí eu vou lá E dá ruim Para mim na última Aê Finalmente está Melhorando Aqui Nossa Boa Boa O que é isso Para a gente escalar Aquilo ali Para a gente escalar Isso daqui É para a gente escalar Vamos lá Vamos lá Então galera Aê Boa Consegui Gente Aê Está dando bom Está dando bom Que bom Aê Não é para pisar nos brancos Boa Só pode pisar no laranja Nossa Aê Estou conseguindo Pronto Nossa Caí Vamos lá Então Boa 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 Não Consigo Vem aqui Agora sim Aê Boa Conseguimos Vamos para o quinto Andar Né Vamos só passar Uma fase aqui Ó No começo Não está sendo tão difícil Né Sem querer eu pulei Aqui errado Aê Boa Vamos só passar Essa fase Né Boa Galera Consegui Não pode pisar No preto Mas Bom Gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar No seu like Inscreva-se no canal No botãozinho vermelho Ativando o sininho Para não perder Nenhum nossos vídeos Tá E bom Também se você ainda não é do grupo Discord Se puder entrar Eu agradeço E também Segui o Instagram Então galera Falou E Fuuuui